Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar as regras de Meeple Heist. Meeple Heist é um jogo nacional publicado pela Ludens Spirit do Tiago Boaventura e do Mivaldo Souza. E do que se trata Meeple Heist? Meeple Heist é uma história muito maluca. Você, no maior estilo 11 homens e um segredo, está assaltando um cassino. Exatamente, você contratou um monte de Meeples especialistas em assaltar um cassino e você tem um plano à prova de falhas. Se não fosse o fato de que os Meeples não necessariamente estão trabalhando só para você. É, exatamente. O que vai acontecer em Meeple Heist é que você vai ter vários grupos tentando fazer o mesmo assalto ao mesmo tempo, utilizando o mesmo grupo de pessoas, ou seja, o mesmo grupo de Meeples, tentando dar o mesmo golpe. E apenas um dos organizadores é que vai conseguir pegar e sair do cassino com a maior quantidade de dinheiro. Então você não pode confiar em Meeple nenhum nesse jogo, ok? Vamos lá para as regras de Meeple Heist, então? Bom, em Meeple Heist a primeira coisa que chama a atenção é que é o seguinte, você tem aqui um tabuleiro de feltro que é onde vem todos os componentes principais do jogo, tá bom? Então ele já está aqui com silhueta e tudo, todos os componentes do jogo vêm aqui. Na teoria não é necessário esse tabuleiro aqui, mas ele é muito legal e bastante temático. E em cima desse tabuleiro você vai colocar aqui nessa silhueta o cassino, ok? E você já vai ver aqui que o cassino ele tem diversos cômodos bastante diferentes, ok? E os cômodos estão ligados entre si por portas abertas, que são essas que tem flechinhas, e alguns cômodos tem passagens aqui que tem um lockpad, que tem aqui um cadeado. Essas portas aqui só podem ser abertas em circunstâncias bastante especiais. Além disso, cada cômodo tem um desenho, por exemplo, aqui a garfo e faca é o restaurante, aqui a fichinha de pôquer é a sala VIP e assim por diante. Bom, aí você vai dividir os jogadores em três equipes, ok? Em até três equipes. Podem ser duas ou três equipes, dependendo da quantidade de jogadores. Cada equipe ganha um desses resumos aqui, que mostra basicamente o jogo inteiro. Exatamente. Aqui você tem o resumo de praticamente tudo no jogo, tá bom? Bom, daí a gente tem que preparar as cartas. Existem cartas de diversos tipos aqui, cada uma tem uma função bastante específica no jogo, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, existem as cartas aqui do The Soul e as cartas do The Fit, ok? Essas cartas, o The Soul e o The Fit, se você está jogando pela primeira vez, deixa elas fora do jogo, não coloca elas, elas tornam a partida um pouco mais complicada. Eu explico como é que elas funcionam lá no final do vídeo, tá bom? Aí, essas cartas aqui são cartas de acusação, essas aqui que tem a lupinha, tá? Você vai separar elas por valor, um, dois, três, quatro, existem mais delas, opa, está aqui as outras, tá? Você vai separar elas por valor e aí o que você vai fazer é que você vai dar uma embaralhada em cada um desses montes aqui e colocar aqui no respectivo local de compra, tá bom? Um, dois, três e quatro. Aí você vai ter que separar as cartas aqui dos especialistas, tá bom? que estão em jogo. Então, por exemplo, aqui The Muscle, The Fingers, The Face, The Eye, The Brain. E o que você vai fazer é que você vai colocar cada uma dessas cartas em algum dos espaços aqui, com o lado que mostra o texto, que mostra qual é a assinatura, ou seja, o que ele faz de habilidade especial, voltado para sempre, para que todos os jogadores possam efetivamente ler o que é que eles fazem, ok? Essas cartas aqui que tem o cubinho, elas são as cartas recolar. O que vai acontecer é que você vai dar uma para cada jogador, ok? Então, se tiver equipes com dois jogadores, a equipe vai receber dois, um para cada jogador, ok? E você vai colocar aqui, nesse montinho aqui de rerolar, uma quantidade de cartas que depende da quantidade de equipes. Se você estiver jogando em duas equipes, você vai colocar duas cartas aqui. Se você estiver jogando em três equipes, você vai colocar três cartas aqui, ok? Então, nesse exemplo, eu estaria jogando com três equipes, três cartas vêm aqui, e uma carta vem para cada, as cartas não distribuídas, digamos que seja um jogador em cada equipe, as não distribuídas voltam para a caixa do jogo, tá bom? Aí a gente tem que separar essas cartinhas aqui por cor, ok? Essas cartinhas em cada cor, você vai ter uma carta para cada especialista. Ela vai dizer qual é a cor do especialista para você, ok? Porém, disso aqui você também tem que tirar as cartas dos especialistas que não estão em jogo. No exemplo aqui seria, por exemplo, o The Foot e o The Soul, ok? As que não foram distribuídas, daí as que não foram retiradas, você vai pegar e colocá-las aqui nos respectivos locais. E antes de você pegar e utilizá-las, você vai ter que pegar e dar uma embaralhadinha em cada um destes montes aqui. Uma vez embaralhado, aí cada equipe vai comprar uma carta de cada monte, ok? Muito bem, feito isso, a gente vai finalmente para os demais componentes, que são os meeples e os dados. Os dados são extremamente simples, você vai pegar esses dados aqui. Esses dados, eles têm um dado branco, um dado preto e um dado escuro, aqui um dado azul. Esses dados mostram os ícones das salas em determinadas cores, que são as cores dos meeples, ou seja, as quatro cores, azul, verde, amarelo e vermelho, em cinza. Você vai lançar esses dados e você vai colocar os dados nos respectivos ícones. Então, por exemplo, esse dado aqui está com o lobby, esse dado aqui também veio com o lobby, esse lado aqui veio com o restaurante, ok? Aí você vai pegar um meeple de cada cor, opa, vermelho, amarelo, azul e verde, dar uma embaralhada neles e colocá-los aqui na porta de entrada, ok? De forma aleatória. Uma vez que você colocou os quatro primeiros meeples, você vai fazer o mesmo com todos os demais meeples. Exatamente. Os quatro primeiros têm que ser de quatro cores distintas, os demais não fazem diferença, então você simplesmente vai pegando e colocando eles aqui numa fila de entrada, esperando para entrar no cassino. São os teus especialistas que estão esperando para entrar no cassino. Ó, aqui veio de volta azul, verde, vermelho e amarelo, ou seja, quatro cores distintas, mas isso não é uma regra, não precisa ser sempre quatro cores distintas. Você pode colocar os meeples de forma realmente aleatória, independente de fazer bloquinhos de cores distintas, ok? Muito bem, aí as equipes vão ter que ainda dar uma olhadinha no seguinte. Essas cartas aqui vão mostrar para cada equipe quais são os meeples que estão contratados para ela e o que eles significam. Isso, por exemplo, significa que para essa equipe o meeple azul vai ser fingers, o meeple verde vai ser muscle, o meeple amarelo vai ser outro muscle e o meeple vermelho vai ser brain, ok? Cada meeple vai pontuar de uma forma diferente ao final do jogo, tá? E um meeple vermelho, que para mim é brain, para os outros jogadores vai ser outra coisa. Cada jogador, os meeple, ele tem um meeple vermelho aqui, ele tem um meeple vermelho aqui, só que eles vão ser outros personagens que você não sabe quais são, ok? Porém você sabe que the brain, os vermelhos para eles, não são. Só que tem um detalhe importantíssimo. Uma equipe pode ter um par de mesmo tipo de especialista. Ela pode inclusive ter dois pares de dois especialistas diferentes, por exemplo, dois de muscle e dois de fingers. Agora, digamos que, vamos pegar e montar aqui, digamos que ela tivesse isto aqui. Digamos que a minha equipe tinha três muscle, ok? Se uma equipe tiver três ou quatro do mesmo especialista, isto não é permitido e você tem que dar um jeito nisso. Então, antes da gente começar o jogo, a gente vai ter que dar um jeito nessa brincadeira. Como? A equipe que diz, olha, opa, eu não posso com esses especialistas aqui. Aí o que ela vai fazer? Ela vai escolher um dos especialistas problemáticos, nesse exemplo aqui seria um muscle, digamos que seja o vermelho, e ela vai pegar esse muscle e colocar aqui no baralho. Da mesma forma que ela colocou uma carta vermelha, todas as outras equipes vão devolver a carta vermelha. A gente vai pegar esse monte aqui, reembaralhar e redistribuir as cartas novamente. E aí cada equipe, mais uma vez, vai olhar se por algum acaso não saiu com uma trinca ou uma quadra. Não, não saiu. Beleza, situação solucionada, ok? Aí, começando com uma equipe inicial, que vai ser decidida pelo jeito que você quiser. O jogo diz que a equipe que tiver o jogador que por último foi um cassino, mas você decide o método que você quiser para definir a equipe inicial. A equipe inicial vai pegar o meeple que está mais à frente no cassino, que nesse meu exemplo seria o vermelho, e vai colocar ele em qualquer sala vazia do cassino. Qualquer sala vazia do cassino. E aí você já vai tentar posicionar o meeple de acordo com os teus objetivos aqui. Eu já vou falar sobre objetivos. Digamos que eu coloque esse meeple aqui, aí a outra equipe vai colocar o meeple verde, por exemplo, aqui. Essa equipe vai colocar o próximo meeple azul aqui. Volta para a minha equipe, eu vou colocar o último meeple de cores distintas em alguma sala vazia. Vou colocar ele, por exemplo, aqui no restaurante, ok? Assim que for colocado o último meeple dos quatro iniciais, aí o jogo efetivamente pode começar e quem começa é a próxima equipe. A próxima equipe, eu coloquei o último meeple, a próxima equipe tem o direito de começar a partida. Muito bem, e quando chega a sua vez, você tem uma de duas possibilidades. A primeira possibilidade é contribuir para o plano. Contribuir para o plano, você vai pegar e ativar um ou dois dados, ok? Desses aqui que estão no tabuleiro, você vai ativar um ou dois dados, realizar a ação deles, e posteriormente um meeple da fila entrará no lobby. Ou você pode preparar a sua fuga. Afinal de contas, quando o alarme soar, se você não tiver preparado a fuga, os teus meeples não ganham nada porque eles vão ser presos, ok? Então, preparar a fuga, você abre mão de movimentar ou de ativar qualquer dado para preparar a fuga de um dos seus especialistas. Eu já vou falar sobre ambas as possibilidades. Primeiro, trabalhar pelo golpe, ou seja, contribuir para o plano, ok? Contribuir para o plano é essa primeira coluna. Está vendo? Tem um ou. Ou você trabalha para o golpe, ou você prepara a sua fuga, ok? Então, trabalhar para o golpe, você vai escolher um ou dois dados dos que estão aqui para ativá-lo, ok? Quando você pega um dado, você pode ativar ou a sala em que ele estava, ou a cor do ícone que ele se encontrava. Só vou para deixar claro isso aqui, eu vou deixar este dado assim. Digamos que este dado estivesse assim aqui, com o cofre azul para cima, ok? Digamos que fosse aqui a vez desse jogador, então o que ele faria? Ele poderia ativar um ou dois dados, ativando ou a sala ou a cor. Quando você pega um dado para ativar a sala, tem que ter algum meeple dentro daquela sala, ok? Se você pegar um dado e ativar aquela sala, você simplesmente vai pegar um meeple que estava naquela sala e movê-lo por uma das caminhos de porta aberta, ok? Desse que tem flechinha, para uma sala adjacente, um espaço. Você também pode pegar um dado e ativar a sua cor, ok? Quando você ativa a cor de um dado, aí você tem mais opções. Quando você ativa a sala, tem que ser um meeple daquela sala e andar. Quando você ativa um dado da cor, aí você tem mais opções. Muito bem, a primeira é movimentar um meeple que está aqui, movimentar um meeple da cor daquele símbolo. Então, por exemplo, se eu ativar esse símbolo azul, eu poderia pegar este meeple azul que está aqui dentro. Os meeples da fila não podem ser movidos ainda para dentro do tabuleiro, tá? Calma, já vou chegar lá. E você vai mover ele também numa sala, no sentido de alguma flecha ali, de alguma porta aberta, uma porta destrancada. A segunda possibilidade é, em vez de fazer isso, você pegar e mover um meeple da fila. Você vai pegar um meeple daquela cor, por exemplo, um meeple azul, por exemplo, este aqui, e você vai trocar de lugar dele com qualquer outro meeple na fila. Só que tem que ser um outro meeple de uma outra cor. Então, por exemplo, eu poderia trocar ele com este verde aqui, se fosse meu interesse, que os azuis entrassem logo no cassino, ok? A terceira possibilidade é o seguinte, se ao invés de eu pegar e utilizar um símbolo colorido, vamos deixar esses meeples como estavam, se ao invés de tirar um símbolo colorido, eu tirar um símbolo branco, um símbolo destes aqui cinzas neutro, ok? Se eu tirar um símbolo neutro e não ativar a sala do símbolo, ativar a cor do símbolo, ao ativar um símbolo neutro, eu compro uma carta de rerolagem, já vou falar sobre elas. Se por acaso você vier comprar uma carta de rerolagem e não tiver cartas de rerolagem aqui, aí todos os oponentes têm que pegar e descartar uma carta de rerolagem, para que aí tenha cartas de rerolagem aqui e você possa comprar uma. Então, se você usar o símbolo neutro, você vai comprar uma carta de rerolagem, nem que os oponentes tenham que descartá-las, ok? Bom, se você contribuiu com o plano, não importa se você usou um ou dois dados, aí você vai para a fase de manutenção. Na fase de manutenção, você vai pegar os dados que você usou, seja um ou seja dois, você é obrigado a fazer uma ação e pode fazer duas, rola eles de novo e recoloca eles no cassino. E onde eles são recolocados? Eles são colocados nas salas que têm o símbolo deles. Por exemplo, esse aqui vai ser colocado aqui na sala do caixa e esta aqui vai ser colocada no salão principal. E aí você vai pegar o primeiro nipple da fila e colocar ele no lobby. E passa a vez para o próximo grupo. Bom, a segunda possibilidade é preparar a fuga. Preparar a fuga é o seguinte, você vai chegar na sua vez e você abre mão completamente de pegar um dado, de ativar algum dado, ok? Você não pode ativar nenhum dado e você vai dizer, eu vou preparar a fuga. Muito bem, preparar a fuga, você vai pegar uma das cartas de fuga de um dos especialistas que você tenha. Então sempre que você prepara a fuga, você está dando informação de qual especialista você tem. Só que você não diz qual é a cor dele. A cor dele vai ter que ser deduzida pelos oponentes, ok? Então você vai pegar, por exemplo, eu digo assim, ah, eu vou preparar a fuga de um muscle, ok? Porque eu tenho aqui um muscle, ok? Então eu pego a carta de fuga dele e coloco aqui num dos espaços aqui dizendo que, olha, o meu muscle fugiu, ok? Esse já tem uma fuga preparada, ele vai fazer ponto. Se eu tiver dois do mesmo tipo de especialista, eu tenho que preparar a fuga daquele especialista duas vezes para que os dois façam pontos no final do jogo, tá bom? Senão eu vou ter que escolher um dos dois apenas para pontuar no final do jogo, tá? Além disso, quando você prepara a fuga, você não ativa dados. Porém, você tem uma outra vantagem. Cada especialista tem uma habilidade especial que vai ser ativada imediatamente quando você compra aquela fuga. E somente uma vez, você ativa aquela habilidade assim que você compra a carta de fuga dele, você pode realizá-la. Se você não quiser, você não precisa realizá-la. Porém, aquele é o momento de realizar. Se você não realizar naquele momento, você perde aquela habilidade mais para frente, ok? Então você só pode usar uma vez no momento em que adquire uma carta de fuga. E quais são as habilidades? As habilidades são bastante simples. A do Brain é o seguinte, você vai remover um dado de uma sala qualquer, e colocar aqui para você rerolar, ok? E aí você vai mover um Meeple de uma sala que esteja adjacente àquele dado para aquela sala, através, obviamente, de uma porta aberta. Ou seja, por exemplo, eu poderia remover esse dado aqui do cofre e mover esse Meeple vermelho, por exemplo, para lá. Ele estava em uma sala adjacente e movi para lá, ok? Isso se eu fugir com o The Brain. Se eu fugir com o DI, o DI é o seguinte, o DI eu, imediatamente quando compro, eu posso copiar a habilidade de fuga, a habilidade especial de fuga, da última carta de fuga que foi baixada por algum outro jogador. Então eu pego e utilizo uma carta de fuga que nem minha não é, ok? E às vezes isso é muito inteligente, muito interessante, porque você pode usar algumas habilidades de fuga de especialistas que você não tem. Agora, se a última habilidade, se a última carta de fuga aberta foi um DI, ou se a última carta de fuga aberta foi sua, da sua própria equipe, aí o DI não tem habilidade nenhuma. Muito bem, aí vamos The Fingers. O The Fingers é como você atravessa as portas aqui com padlock, as portas que estão trancadas. Quando você coloca o The Fingers, você tem o direito de pegar um Meeple qualquer e fazer com que ele ande através de uma porta trancada. Imediatamente, através de uma porta trancada, um Meeple qualquer. O The Fingers, ele faz a distração. O The Fingers, ele faz o seguinte, você vai escolher uma cor, uma cor de Meeple, e todos, todos os Meeples daquela cor são colocados deitados. Então digamos que sejam os Meeples azuis, todos os Meeples daquela cor são colocados deitados, os que estão dentro do cassino, ok? Excelente. E pra que que acontece? O que que acontece com os Meeples deitados? Bom, os Meeples deitados, eles só vão poder se mover se você utilizar o dado que está naquela sala, ou seja, se você ativar a sala. Você não poderia mover, por exemplo, esse Meeple azul ou esse Meeple azul usando um dado que tenha a cor azul, ok? Eu só poderia mover esse Meeple azul usando esse dado daquela sala. Então você restringe drasticamente os movimentos dos Meeples que você deitou, ok? Só que tem um problema. Assim que um Meeple azul se mover, por exemplo, digamos que um outro jogador ative aqui a sala e move esse Meeple pra cá, aí esse Meeple passa a estar de pé e ele vai poder se mover normalmente, ok? Muito bem. A última é a Vigilância. A Vigilância é o seguinte, a Vigilância vai poder ser usada quatro vezes no jogo, e é ela, pra ela, que tem essas cartas aqui, tá vendo que ela tem o símbolo do Muscle. Quem pegar e fugir com o Muscle vai pegar um monte de cartas mais baixo, ok? O primeiro seria um, o segundo que fugir seria o dois, o terceiro que fugir seria o três, o quarto que fugir seria o quatro. Ele vai pegar um monte mais baixo de cartas aqui, ele vai olhar quem está aqui, e escolher uma dessas cartas aqui, e entregar para uma das outras equipes, ok? Ele vai pegar e entregar pra aquela equipe. Ó, tá aqui, pronto pra você. Essa carta aqui, ela tem um valor negativo, ok? E o que acontece é que, se aquela equipe tiver que escapar com um, tiver que baixar uma carta de fuga, daquele especialista pra qual eu entreguei a carta de Vigilância, aquele especialista vai valer uma quantidade de pontos negativas, ok? E isso aqui não pode mais ser escondido, ele vai ficar com ele. Agora, se ele não tiver aquele especialista pra fugir, ou seja, ele não tinha nenhum, entreguei pra ele, ele não tem nenhum defesa aqui. Aí, essa carta aqui não vai trazer nenhum prejuízo pra ele. Tá, e as outras cartas aqui do monte 1, que eu não usei, elas são descartadas pra caixa do jogo. O próximo jogador vai pegar as cartas de monte 2, que valem dois pontos negativos. O próximo jogador que escapar com um muscle vai pegar as cartas de monte 3, que valem três negativos. E o quarto jogador que escapar com um muscle vai pegar as cartas de monte 4, que valem três pontos negativos, ok? E muito importante. Se você preparou a fuga, não existe fase de manutenção. Ou seja, nenhum dado vai ser rerolado, exceto no caso de você ter utilizado alguma carta aqui, a qual, por exemplo, retire um dado do tabuleiro. Aí esse dado vai ter que ser rerolado e recolocado, ok? Mas se não, nenhum dado é rerolado. E, muito importante, nenhum meeple da fila entra no cassino. Exatamente. Se você preparou a fuga, nenhum meeple a mais entra no cassino. E os meeples entrando no cassino são o que dispara o final da partida. Assim que o último meeple aqui da fila entrar no lobby do cassino, a partida ainda não acabou, mas ela está muito próxima do final. A partir de então, sempre que um dado sair do cassino porque alguém ativou ele, ele não vai mais ser rerolado e não entra mais no cassino, ok? A partir deste momento, assim que chegar na vez de um jogador e não houver mais nenhum dado, ou seja, assim que o jogador não puder mais fazer a ação contribuir para o plano, o jogo acaba imediatamente e a gente conta pontos. Muito bem. E como é que se conta pontos? Bom, cada especialista que você tiver vai contar pontos de uma forma diferente, que é o que está mostrado aqui na parte inferior do seu resuminho, ok? Então vamos começar. O The Brain, ele vai pontuar dois dinheiros para cada, para cada sala em que ele estiver sozinho, ou seja, só tiver um dele. Então digamos que o The Brain meu seja amarelo. Se eu estivesse nessa situação, eu faria dois e dois eu faria quatro dinheiros. Agora, em uma sala em que eu tiver dois ou mais The Brain juntos, eu não pontuo nada. Exatamente. O próximo seria DI. DI é extremamente simples. Cada Meeple DI que eu tiver aqui na sala VIP, ou cada Meeple DI que eu tiver na sala de segurança, eu pontuo três pontos. Da mesma forma, o The Fingers. O The Fingers, cada Meeple que eu tiver na sala VIP é um ponto, cada Meeple que eu tiver na sala do caixa é três pontos, e cada Meeple que eu tiver na sala do cofre é cinco pontos. Lembrando que a cor do Meeple é a cor da carta de especialista que você tem. Isso é que é o Meeple para você. Então cada cor vai valer um Meeple, ou um especialista diferente para cada jogador. Tá bom? Então ao longo do jogo, além de olhar os teus Meeples, você tem que tentar imaginar o que os Meeples são para os outros jogadores para evitar que eles façam tantos pontos, ok? Continuando, o The Muscle. O The Muscle, ele sempre uma carta. O The Muscle vai mostrar a cor dele mesmo, ou seja, o The Muscle aqui para mim é verde, e uma outra cor que é a cor perseguida. Por exemplo, aqui verde e azul. Verde e azul. Isso significa que cada sala em que eu tiver um The Muscle junto com um Meeple da cor perseguida, ou seja, eu tiver um parzinho, eu faço três pontos. E por último, o The Face. O The Face é o seguinte, ele faz dois pontos para cada carta em que tenha um The Face, e que naquela sala exista maioria de alguma cor, que não necessariamente precisa ser a cor do The Face. O problema é que, se houver empate na maioria, ou seja, se não houver uma maioria absoluta naquela sala, eu não faço ponto nenhum, ok? Então, por exemplo, digamos que o The Face para mim seja, nesse exemplo aqui, o amarelo, ok? Se eu tivesse dois The Face aqui e um verde e um azul, eu faria dois pontos nessa sala, porque existe uma maioria absoluta de amarelos. Agora, se eu tivesse um único amarelo aqui, eu não faria ponto algum, porque não existe uma maioria absoluta, estaria empatado, ok? E se a maioria absoluta fosse de outra cor, que não a do The Face, não importa? Existe uma maioria absoluta, faço duas, se não existe, eu não faço ponto. Detalhe importantíssimo, no lobby existe um iconezinho aqui mostrando não moeda. Não moeda significa que especialista nenhum faz pontos no lobby, ok? Com uma exceção. O The Face tem aqui mais lobby, ou seja, o The Face é o único especialista que faz pontos no lobby. Muito bem, e aí tem um detalhe importante, esse dinheiro só será feito pelos especialistas para os quais você preparou a fuga. Então, se você teve um especialista que você não preparou a fuga, aquela cor não vai contar pontos para você, ok? Então, por isso, é muito importante você ficar atento ao final da partida, para que você não perca a oportunidade de fazer pontos com algum especialista, ok? Quem tiver mais pontos, ou seja, mais dinheiro que ele roubou do cassino, ganha a partida, aquela equipe ganha a partida. Se der empate, a equipe que tiver a maior quantidade de cartas de rerolar ainda na mão é quem ganha a partida, e se ainda persistiu empate, aí a última equipe que jogou entre as empatadas é quem ganha. E já que eu falei de cartas de regular, para que diabos servem essas cartas de regular que eu não falei ainda? Essas cartas de regular podem ser jogadas adicionalmente à sua jogada de contribuir com o golpe ou preparar a fuga, e a qualquer momento da sua jogada. E ela serve o seguinte, você simplesmente descarta uma carta dessas aqui, e aí você vai escolher qualquer dado, qualquer dado, pegar ele e rerolar para ver se você tem um resultado melhor do que aquele. Porque às vezes esses dados não estão te servindo para nada, estão muito ruins. Então cada carta de rerolar que você descartar, você pode pegar um dado, rolar ele de novo e recolocar ele no tabuleiro, ok? Então é para isso que serve as cartas rerolar. Além, obviamente, de primeiro tipo de desempate, no caso de empate no final da partida. Muito bom! Se as equipes tiverem mais do que um jogador, ok? E você pode fazer equipes, por exemplo, estou jogando em quatro jogadores, são no máximo três equipes, uma das equipes vai ter dois jogadores na equipe, ou seja, ela vai ter duas cartas de rerolar já no início. As equipes, elas podem discutir entre si, as informações de quais são as cartas que elas têm são comuns entre os jogadores que estão dentro de uma equipe, porém existe um detalhe importantíssimo. Toda, toda a comunicação entre os membros de uma mesma equipe tem que ser feita em voz alta para que todos os jogadores da mesa possam ouvir, ok? Então, a comunicação, quando você tem uma equipe, ela é um pouco mais complicada. Deve-se pensar bem o que você pode ou não falar para não deixar claro para os outros jogadores de quem é que você está, quem são os teus personagens, quem são os teus especialistas, quais são as cores e o que é que você está objetivando, aonde você está objetivando levar os seus meeples. Além disso, existe mais uma variante que é o seguinte, se você quiser, pode, você pode prolongar o final. Você decide antes de começar a partida que o final do jogo não acaba quando acabarem os meeples aqui, mas sim que é o seguinte, assim que o último meeple entrar no lobby, você vai jogar mais X rodadas. Por exemplo, cada jogador vai jogar mais duas jogadas. E aí, você joga normalmente, depois de cada contribuição para o golpe, você ainda vai rerolar os dados e recolocar os dados no tabuleiro, normalmente só não vai entrar mais meeple porque não tem mais meeple para entrar. Mas você vai jogar, daí cada equipe joga mais X jogadas e aí sim o jogo acaba. Então você tem como planejar melhor, ok? Para não forçar efetivamente o final, porque você consegue, contribuindo para o golpe, forçar o final da partida mais ou menos rápido. Bom, por último, mas não menos importante, você tem os especialistas avançados, que são o Fit e o Soul, ok? Só que é o seguinte, você pode colocar um especialista a mais sem problema nenhum no jogo, e daí você vai ter seis especialistas, contanto que você coloque as cartas adicionais aqui e aqui, ok? Agora, se você quer jogar com sete especialistas, aí isso não é possível, você vai ter que pegar e descartar um para colocar outro. E aí a regra é a seguinte, você vai colocar um dos especialistas e depois você descarta o Face, se não me engano, para colocar o Fit e o Brain, se você quiser colocar o Soul adicionalmente. Aí você poderia colocar os dois avançados, ok? Bom, e o que eles fazem? Bom, vamos começar aqui com o The Fit. A assinatura do The Fit é o seguinte, se você preparar a fuga dele, você pode pegar um Meeple qualquer da fila, qualquer Meeple da fila, e imediatamente colocar ele ou no restaurante ou no salão principal, que são as duas salas que estão mostradas com o símbolo aqui do cadeado do Fit, ok? Então você pode pegar e colocar um lá dentro já, ok? E como é que ele pontua? O Fit pontua para cada sala em que ele se encontre, ele pontua um dinheiro para cada Meeple de outra cor que lá se encontra. Muito bem, e o The Soul? O The Soul é o seguinte, a assinatura do The Soul é bastante complicada. A assinatura do The Soul é o seguinte, você vai poder escolher uma das cores aqui qualquer e comprar uma carta daquela cor, uma carta de missão, uma carta de especialista daquela cor. E aí você vai poder fazer o seguinte, após você ter comprado, você vai poder pegar e trocar a carta de especialista da cor que você tinha, então por exemplo, digamos que na minha mão eu tivesse aqui um The Fingers, ah, poxa, eu comprei essa daqui agora por causa da habilidade do The Soul. Eu comprei o The Eye. Hum, o The Eye serve mais para mim, esse The Fingers não estou conseguindo fazer ponto, com o The Eye eu estou. Legal, eu posso daí pegar essa daqui e descartar e ficar com um especialista diferente. Gente, eu acabei de mudar a especialidade de um especialista meu, ok? Ou, digamos que eu comprei de volta o The Eye, aí você pode pegar e utilizar a habilidade do The Eye, ok? Então você diz assim, olha, eu comprei um The Eye aqui e eu vou utilizar a habilidade dele. Tudo bem, isso é muito legal porque você vai utilizar uma habilidade adicional que nem você teoricamente tem, porém você deixa claro que você não tem um The Eye daquela cor que você comprou. Outro detalhe importante que daí é realmente a habilidade dele, a habilidade especial dele torna um pouco mais complicadas as coisas. Você pode inclusive preparar a fuga dele e trocar a carta de especialista dele. Porém, se você fizer isso, a carta de fuga que você preparou era para um The Soul. Caso você não tenha mais um The Soul, aquele especialista novo que você trocou não vai fazer ponto, mas, eventualmente, você pode querer fugir com ele. Então, um dos especialistas, eventualmente, se você trocar o próprio The Soul, não vai fazer ponto. Eventualmente, vale a pena, ok? Muito bem, e como é que ele faz ponto? Bom, a pontuação dele também é complicada. Primeiro assim, você vai ter que olhar ele como você estava olhando o The Brain, ok? Então você olha todas as salas em que tem apenas um deles. Se tiver dois deles na mesma sala, ele não vai pontuar nada. Se tiver um deles em uma sala, aí você vai ter que olhar o seguinte, você vai ter que olhar todos os outros Mipos que estão naquela sala, quais que não pontuaram. Então eu recomendo que você faça o seguinte, se alguém estiver jogando com o The Soul, deixa ele para o último, o último a contar dinheiro. Aí você vai fazer o seguinte, digamos que o The Soul aqui seja o vermelho, então estaria aqui, ok? Aí você vai olhar quais, quando chegar você para contar os teus Mipos, o que você vai fazer é o seguinte, você vai olhar todos os outros, ah, poxa, esse verde aqui cumpriu o objetivo, me trouxe dinheiro. Excelente, deite ele. Ah, os azuis não cumpriram. Daí os que não cumpriram para você a missão deles, você deixa de pé. E aí para cada Mipo que sobrou de pé, numa sala em que tem apenas um The Soul, você vai fazer dois pontos para cada Mipo que não cumpriu sua missão. Então é um prêmio de consolação para Mipos que não cumpriram a missão para você. É uma pontuação inversa, então você tem que deixar Mipos que não cumpriram a ação junto com o The Soul para que ele ganhe dinheiro. Então é uma pontuação inversa, jogar com o The Soul realmente é mais complicado, é bem mais tricky, é bem mais complicado. Então realmente ele é um personagem mais avançado. O The Fit não é tanto, o The Fit é um pouco mais simples, tá? Mas o The Soul eu recomendo realmente que você jogue algumas partidas para entender como é que funciona o jogo, tá bom? E basicamente isso é Mipo Heist. Mipo Heist, como eu falei, um jogo do Thiago Boaventura e do Emivaldo Souza, publicado pela Ludens Spirit, se não me engano foi publicado em 2018 pela Ludens Spirit, uma qualidade de produção muito bacana, muito bem bolada essa história do feltro aqui, do Meeple Castle Cassino, e que tem um jeito de jogar completamente diferente, porque você tem que realmente mexer em todos os meeples e tentar descobrir quais são os papéis dos meeples para os outros jogadores, mas não há cor do meeple do outro jogador, porque o jogador não controla uma cor, cada jogador controla as quatro cores. Então é um método de jogo bastante interessante. É um jogo para dois a seis jogadores, tá bom? Uma partida demora aí meia hora, quarenta minutos, eventualmente um pouquinho mais se você tiver no começo, porque até vai demorar aí algumas rodadas até você pegar o jeito de como é que funciona, o que você realmente está tentando fazer, tá bom? Dois a seis jogadores, porque as equipes podem ser no máximo de dois jogadores cada, ok? Como eu falei, pode ter números intermediários. E a caixa fala 14 anos ou mais. Porém, eu não acredito que esse jogo seja 14 anos ou mais, e certamente esse jogo dá para jogar com menos. Eu chuto, eu não tentei, mas eu chuto que esse jogo dê para jogar com 10 ou mais, ok? 10 ou mais eu acho que rola tranquilamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele, tá bom? E também não deixem de se inscrever no canal, aí vocês não perdem os vídeos de regras que a gente tem postado toda semana. Também não deixem de dar uma olhada nas outras formas de comunicação. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook e a gente tem nossa página, romirplayhouse.com. E se você tiver qualquer dúvida quanto a Meeple Heist, escreve aqui nos comentários do vídeo, que eu vou tentar tirar a dúvida para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho